O 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 Paz investigado A Cristiane Brasil Está presa A Benedita da Silva Está com os bens bloqueados Sobrou Vai dar a Marta Rocha Por W O Por duas polegadas Como diz a Bahia Marta Rocha quando aperta A rocha vai cair no colo da Marta Rocha vai ganhar a delegada Marta Rocha por W.O. olha o que eu estou falando vamos fazer a recapitulação olha, o Crivella está inelegível, o Paes está investigado, a Cristiane Brasil está presa a Benedita da Silva está com os bens bloqueados vai dar a Marta, a delegada da Marta Rocha por W.O. por W.O. eleita com um voto e sabe o que os deputados falaram para o Witzel é na cabecinha eu não vou cometer o mau gosto não, deixa para lá o Simão tem um isso, melhor assim Boemba, Boemba Piauí, Harold dinheiro bom é dinheiro vivo dizem os Bolsonaro eles gostam de dinheiro vivo eles gostam daquela maleta cheia de lobo-guará eles compram apartamento quem disse que não protege a natureza mas é reserva ambiental a onça o lobo-guará o Eduardo Bolsonaro o que é essa mala cheia de lobo-guará reserva ambiental Carluxo Carluxo você usou dinheiro vivo nem morta vamos lá mais breaking news Boemba, Boemba charge dos felos com o índio mostrando a Amazônia para o filho filho quando eu cheguei aqui tudo isso era mato mas aí chegou o Salles essa é mais triste pátria queimada Brasil agora tem que mudar o índio nacional o verso final é pátria queimada Brasil vamos lá que hoje a gente está recheado de breaking news Boemba, Boemba Mônica Bergamo Bolsonaro diz que novo ministro do Supremo tem que tomar uma cerveja com ele isso saio terrivelmente evangélico e entro terrivelmente bêbado será que pode ser o Zeca Pagodinho? o Zeca Pagodinho quer cervejeiro raiz ministro Zeca você já imaginou o Zeca Pagodinho de toga e lacinha de cerveja na mão aquela barriga pra fora com a barriga pra fora cantando somos felizes pra Carminha virando pra Gilmar e dizendo deixa a vida me levar deixa o peiço me levar tem cara de hipopótamo enfesado eu sempre lembro daquele personagem da praça sabe aquele pra ser nosso aqui o político corrupto é isso é a cara do Gilmar hipopótamo enfesado hoje está bom Boemba, Boemba Guedes uma reunião misterial misterial é bom, né? é só mistério reunião misterial melhor se fosse assim quando a gente vê só tem jacaré com cobra d'água quando tocar um hino nacional ouviram do Ipiranga mas eu ainda não falei nada não deixo mais o Guedes falar e nem vai falar porque você viu que na coletiva ele foi sequestrado, né? é, é levaram ele embora levaram ele embora quando ele falou não, o tributo aí o general Ramos e o Ricardo Barros de Lama puxaram ele eles vão botar uma focinheira eletrônica no Guedes só faltaram jogar o Guedes num porta-malas, né? é, exatamente bota uma focinheira eletrônica uma mozada joga no porta-malas fecha mete uma focinheira e ninguém nunca mais ouviu falar e leva pra um sítio em Atibaia o Simão e a galera? e tem uma uma musiquinha do Nani com o do Guedes que é assim eu sou o lobo mau lobo mau pego os velhinhos pra fazer mingau que horror o Simão e a eleição tá chegando e a turma do horror vai aparecendo ereções do ereções 2020 as últimas do peito as únicas é a eleva de pleito brasileiro não gosta de pleito brasileiro gosta de bunda começa por aí de blunda é então vamos lá direto de Campina Grande Paraíba candidato a vereador Franklin do lindo olhar do lindo olhar? sim com a alfranga candidato Fábio Júnior conquista seu voto no paparico e direto da alvorada do Oeste Rondônia trovão da saúde opa então nós temos agora o trovão da saúde e o raio do pazu e vamos para os raios que os partam porque já é fim de semana hasta segunda presidente hasta segunda oi